Oh, fui desbloqueado Oh, parece que minha falta deu uma cutucada do outro lado É que visualiza tudo, daqui a pouquinho reage Mais um realzinho de grau, eu escorrego e caio em qualquer saudade Quem nunca falou mal, desceu a lenha no passado e depois quis refletir Eu nunca, mas hoje talvez, eu nunca, mas hoje talvez Quem nunca foi pra revoada e acordou do nada na cama da ex Eu nunca, mas hoje talvez, eu nunca, mas hoje talvez, talvez E toque, visualiza tudo, daqui a pouquinho reage Mais um realzinho de grau, eu escorrego e caio em qualquer saudade Quem nunca falou mal, desceu a lenha no passado e depois quis refletir Eu nunca, mas hoje talvez, eu nunca, mas hoje talvez Quem nunca foi pra revoada e acordou do nada na cama da ex Eu nunca, mas hoje talvez, eu nunca, mas hoje talvez Quem nunca, mas hoje talvez, eu nunca, mas hoje talvez Quem nunca foi pra revoada e acordou do nada na cama da ex Eu nunca, mas hoje talvez, eu nunca, mas hoje talvez Eu nunca, mas hoje talvez, talvez É amigo, tem jeito não Eu nunca, mas um churrasco do milhão talvez Talvez, né Valeu! Valeu! Muito obrigado, gente Obrigado, gente